No episódio anterior... Você roubou o meu corpo antigo, mas vai me dar o meu corpo novo. Stark? O que aconteceu com você? Stark não existe mais. Agora é um novo tempo. Eu sou... o Doutor Destino. Seu desgraçado, o que você fez com o Stark? Digamos que eu... clonei o corpo e a mente dele. Ou seja, beleza mais inteligência é igual à perfeição. Ele nem era tão bonito assim. Eu tô vendo que você só copiou a parte burra do cérebro dele. Você usa me insultar? E só pra constar você horroroso com essa roupa. Tá parecendo uma bruxa com esse narizão. Seu inseto, você vai se arrepender de ter dito isso. Precisou de 21 episódios pra eu finalmente usar essa espada. Todos vocês, corram. Eu e Deadpool vamos expirar esse merda pra longe. Corram, se escondam. Deadpool, adianta. Temos que correr daqui. Fujam o quanto quiserem. Eu vou encontrar vocês. Que merda você achou que tava fazendo com aquela merda de espada? Eu precisava de traer de perto de todo mundo. Era a gente ou era eles? Meus parabéns. Agora você colocou um maníaco atrás da gente. A gente vai resolver isso, ô fuxo. Igual como tudo que você resolveu até hoje. A gente já era Xará. A gente vai achar alguém pra ajudar. Quem? O Bob Stonja? Bom, a ideia não é ruim não. Eu mereço. O que a gente faz aqui? Se eu tiver certo esse endereço, é do cara que vai ajudar a gente nessa. Eu ouvi dizer que ele gosta muito de ajudar as pessoas. Ele é uma pessoa muito boa de se lidar. Então, a primeira pessoa do venamento foi ele. Então, pode ficar tranquilo que ele é tranquilo. Quem são vocês? O que querem aqui? Que susto. Capão Pater, né? É que a gente tá com um probleminha e... Um cara aí tá tentando matar gente, coisa e tal. E a gente queria saber se você não podia dar uma mãozinha pra gente. Você sabe como é? Essas coisas de super boy. O que vocês acham que eu sou? Uma faxineira? O que você tem contra faxineiras? A minha avó era faxineira. Seu boiolinho de merda. Como é que é? Não, não, não. Não é nada. O meu amigo aqui só tá contando piada. Ele é assim, velho. Ele... Eu acho melhor vocês sumirem daqui. Antes que eu resolva acabar com vocês. Por que não tenta, seu babaca? Tá com medinho, sua bicha? Do que você me chamou? Ih... Deu ruim. Seu desgraçado! Você acabou com a nossa chance. Agora a gente vai ter que atar de outra pessoa. Eu tô pouco me lixando. Olha só! Você viu como ele é bom? E ele nem parece que fez o papel de Crepúsculo. Crepúsculo? Aquele vampiro boiola? Quem são vocês? Boa noite, seu pai. Você tem um minuto? Ó, o negócio é o seguinte. A gente tá precisando de uma mãozinha pra matar um cara. É que tá doidinho pra matar gente. Você não teria como ajudar a gente nessa, não? Você sabe. A gente podia até negociar um valor. Homem, um cego? O que ele faz? Chupar sangue? Passa a ebola pras vítimas? Ô, Verino, o que é isso? Não escuta, meu amigo. Ele é um babaca. Mas toca no assunto. Qual é o seu super poder mesmo? Você tem que saber. Eu sou a vingança. Que merda foi essa aqui? Pelo jeito, só a ebola que ele passa. Alô? É alguém em casa? Quem você veio procurar? O Lobisomem? Corupira? Quem são vocês? Caçamba! Você ainda é mais peludo pessoalmente. Vocês têm cinco segundos pra se explicarem. Não, é... É porque na verdade, tem um cara que tá caindo matar gente. Então é que veio aqui e... Cinco. É que veio aqui pra... Pra ver se tinha como você ajuda a gente nessa... Quatro. Você não pode contar mais devagar, não? Três, dois, um... Então sim. Pode vir, seu Lobisomem desgraçado. Ok, Wolverine. Vou pro próximo. Você tá montando um circo por acaso, Dadipu? O que merda você espera desses dois pirários com essa roupa de boiola? O que você chamou de boiola, seu merda? Você mesmo, seu boiolinha. Seu desgraçado, Shambalá! Ok. Você vem com a gente, guri. Igli! Cadê você, garota? Pacificador! Tudo bem, meu querido? Meu nome é Adipu. Esse aqui é o Wolverine e aquele ali é o Naruto. Nós somos um time muito excelente, tá bom? E a gente tá recrutando pessoas com habilidades especiais. Porque tem um camada aí que a gente tem que... A gente tem que matar ele, né? Então, se você puder ajudar a hernia, ele quer saber se você pode ajudar a hernia nessa. Você viu a Igli? Quem? Igli. Minha águia. Eu não tô encontrando ela em lugar nenhum. Na verdade, a gente tá recrutando algumas pessoas, como eu falei, com habilidades especiais. Igli! Igli! Escuta. Eu sei onde ela tá, sabe? Ah, eu sei. Foi um cara chamado Dr. Destino que pegou ela. Eu vi. Eu vi ele pegando e torturando a bichinha. Uma crueldade só. É o quê? Ele tá torturando a Igli? A minha Igli? Vem com a gente, fofucho. Vou te mostrar exatamente a que ele tá. Nem pense nisso. Já chega com essa merda. Toma minha iva, Verínia. Toma minha iva. É só uma piada. Não tem ninguém que presta nessa merda. Eu deixei o melhor para o final. Vou te mostrar. Eu deixei o melhor para a Igli. Não tem ninguém que presta nessa merda. Eu não, confesso. Mas enfim, você pode me dar um autógrafo? Você quer um autógrafo? Sim, quero sim. Eu tinha... Que tal uma cicatriz de queimadura? Caçamba! Agora eu tinha que estar completo, cara. Ai, Tony Stark ia ficar morrendo de vez da minha equipe. Tony! Tony! Acorda, Tony! Tony! Você tá bem? O Rhodes? Onde eu tô? Eu não sei, Tony. Eu te procurei na torre, não te achei? Eu sei que é o rastreador do seu reator, Ark. E te achei aqui jogado, Tony. Você bebeu? O quê? Talvez não. Foi aquele desgraçado. Quem, Tony? Foi o Ultron. Eu acho que ele fez alguma coisa comigo. O Ultron? Ele te molestou, Tony? O quê? Você tá brincando? Ele nem tem bilula. Mas eu pensei que a gente tinha acabado com ele. Eu também. Mas pelo visto, o Visão não fez o trabalho. Não era demitir o Visão. Stark. Santo Deus! De onde você saiu? Você vai me demitir? Você tá brincando? Então é verdade? O Ultron tá vivo? Pelo visto, sim. Você não disse que tinha matado ele? Eu receio que sim. Mas eu não entendo como ele sobreviveu. De qualquer forma, nós vamos desculpir. Rhodes, reúna os Vingadores. Temos uma nova missão. Ei, doutora. Seus dias de doutorado estão contados. Isso acaba aqui, hoje e agora. É o que veremos. Os Vingadeiros vão atacar! Cadê a igreja? Peraí. Mas... Mas como assim? Peraí, não. Peraí. Que time de merda é esse, cacete? Você tava esperando alguma coisa boa nesse bando de boiolinha? Olha o preconceito, Wolverine. Vamos acabar com isso. Vocês agora perecerão e serão esquecidos da história da humanidade. Peraí. Que trilha sonora é essa? Eu já vim em algum lugar. Cacete! Meus Vingadores! Cacete, é verdade! Finalmente se deschegou, Wolverine! Vingadores! Avante! Facando pra sempre! Facando pra sempre! Não perca o próximo episódio de Dade Pui, Wolverine. Lá é sete meninos, só diz grana.